Exato. É isso, galera. Mano, é lá na LED, né? Ô, galera, o... O Ploy tá jogando com a cor que eu usava. Que honra. Adoro essa cor. É, mas vamos ver, ó. No final da partida aí, o... O Ploy tá pela Winners. Ele tem jogado muito bem esse campeonato, sério. Tá insano, ele tá pegando muito bem, tá calmo. É de guarda dele, sério. Tá on point demais. Conseguiu sair com o P-Zinho ali. É meio... O Ploy Contrainer, ele tem um... O Ploy Contrainer não, né? O Ivesar tem um pouco de dificuldade pra lidar com... Reflectorizinho. Que a grande parte do neutro dele é Hydra Leaf. Mas ele tá mixando bem, aparentemente. Hum... V-Roll, backthrow. Não vai matar ainda? Nossa, sub-smashzão. Reconheceu ali o lag no shield. Será que ele sabia disso? É, perigoso demais. É, eu não iria atrás se eu não tô assim do Ivesar, não. Isso ainda não mata. Mas colocando... Pegou um? Pegou dois? Ah... Não deu tempo suficiente. Mas já ganhou uma... Garantiu uma porcentagem boa. Ah... Meu, jogou... Nossa... Meu, eu vejo o Ploy jogando. Não dá muita vontade de jogar de PT de novo. Saco, mano. É complicado essa vida, mano. Ele faz o Ivesar ficar muito da hora. Tá de Lizardão agora. Tentando sair da parede. Conseguiu. Recuperou o stage. E agora o Shirt tem que tomar cuidado. 70% é uma porcentagem já perigosa. Ele não vai mais pro... É, ele não tiver care já. Ia falar que o up smash do Charizard não mata ainda, mas... É, 70% é uma porcentagem considerável, assim. Mas não é nada que o Ploy não consiga trazer. Porque ele coma muito bem, né? Charizard. Vou começar a usar. Adorei. Tentou pegar ali algum bolo, alguma coisa assim do Shirt. Mas não sei se teve a cabeça de Shirt dá. Ou... Ah, acho que ele ficou com medo ali do... Do UPB. Ele queria tentar voltar bem na... Eu não tenho certeza. Não sei se alguém puder me confirmar. O Falco tem menos ângulos que o Fox pra dar UPB. Eu não sei mesmo. Mas... Bom, uma estoca de vantagem pro Ploy. É, a pressão do Shirt tá muito boa. Tá, tá realmente difícil do... Do isso aí. Ó, mesmo quando não pega no ar, ele consegue pegar depois. É, ele consegue sair bem do... Do combinho com a troca. É, o Shirt. Hum, conseguiu pegar bem o... Com o Back Air ali. É, tá tenso, galera. Tá... Não tá nessa vantagem. Realmente, tá aparecendo, não. Agora tá pra gente 0x0. Agora tá 0x0. F2Tzinho. Eu acho que quem... Esses combos de Lepercent são essenciais pro Skordal. E pro... Pro Falco também, né. O Falco adora combins com o Tilt. O Onda Air. O Back Air aí. Ele tá dominando o Shown faz um tempo já. O Ploy tá com dificuldade de aproximar. Vamos ver se o F-Sort tem mais... Mais sorte nessa... Uh, quase. Conseguiu finalmente pouco espaço com o Nair. Ah, o clássico P-B2 e o Sornalete. Quem nunca tomou um desse que atira a primeira pedra? Tá bem complicado pro Ploy. Ele ainda não mata fácil, se for de 9%. Claro que tem que sempre tomar cuidado, porque o... O Pokémon Trainer é o Shark que assalta, né. Uh! Lá vem o Lizardão. Ah, meu Deus. Era um diabizinho ali depois. É a situação que o Lizard... É, isso que eu ia falar. Essa é a hora que o... O Charizard sofre. A hora de sair do stage é... É realmente complicado. Foi muito bom, pelo juro. Realmente foi muito bem. Capitalizou muito bem o... O Pokémon Trainer fora do stage. 1 a 0 para o Shur. Ops. Vamos lá, galera. 1 a 0. Vamos ver que fase que eles escolheram. Foi a... A Small Path. Plasticão. Sólida. Fase da hora. O cara tá fazendo aí, ó. As cutscenes, mano. Nossa, o Shur tá mantendo muito bem a pressão. Acho que a gente já garantiu isso. Só que conseguiu... Ah! Agora a situação ruim. Ah, mas é... Baixa de porcentagem demais. O Downward não foi tão efetivo assim. Oi? Oi? Foi mal da hora, velho. Ah, é. É essa hora que você... Você quer dizer... 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 Mas é... Nossa, o Falco tá... Tá combando, velho. O Falco tá combeiro, oi. Só sou perigosa agora pro Shur. Vai conseguir voltar por cima. O Shur, tento possível, ele tá se colocando em pouca posição de air. Pronto. Agora... Agora é morrer. Meu timing do Floy tá realmente muito bom. Inclusive, porque o pulo do I-Sore é meio esquisito. Tipo... Se você pular e der o downward muito tarde, ele vai cancelar no chão, não vai ser o KID. Posso que eu pegar um... Comprime? Boa, Pierre. Excelente sequência. Pronto. 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 É isso que eu ia falar. Qualquer coisa já mata agora. Mas tá bom. 12% é algo já. Dado que ele tá lá nas vantagens. Finalmente vimos os coros brilhar um pouquinho. Com OP B. Que sequência, velho. Que sequência. Agora só finalizar. É isso, velho. É isso. Veio. Veio. Que sequência, mano. Que sequência. Não, o Bloyer tá jogando demais. É bizarro. A calma que ele tá. Essa sequência. Principalmente off stage. Ele tá indo muito bem. É, galera. Esse esquema de escolher de muita fase é... É da hora. Porque tá diversificando mais os sets. Tá vindo mais fases diferentes. Eu falo que tá vindo mais fases diferentes. Porque o cara vai ganhar uma PS2. Mas... O... Demora um pouco mais os sets. É engraçado. Porque... São três Bans. E nove stages. Então... Muita opção. De fato. Negócio que a galera tem que ser um pouco mais aberta. Jogar em stages diferentes. Tipo, Hollow Bash. Essas coisas. Pra criar repertório mesmo. Repertório de matchup. É sempre importante. Porra, Pony. É... É... É legal jogar de PT. Vale a pena dar uma investida. E assim... O... O... Ele é um char complexo de você mudar a chavinha. Assim, mas... No geral, os 3 funais são simples até. Eles não têm nada de muito avançado. Sabe? Mas é realmente. Você tá acostumado a trocar de char rápido. Basicamente. E não ser uma batata de Charizard. Isso é extremamente importante. Ah, eu imaginei que ele fosse pro OP direto. Pegou um nerzinho aí. O Charizard não tá sendo bom nessa matchup. Ele tá tomando bastante esse tap do... Do Falco. Acho que não teve uma stock ainda do... O Charizard. Então... Conseguiu pegar um back airzinho ali. Acho que ele tá voltando bastante no meio do stage. Não. Pegou o OP B. Uma vez que eu consigo... Luxury. Uh, pegou o OP Bzinho ali. Excelente. O... 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 Vou gerar uma coisa que eu sinto que o Flory não faz muito. Que em algumas situações. Eu acho que quando o cara tá com uma porcentagem de fogo maior. É sair de pressão de shield com o nerdo ou o Epsor. Ah, era foguinho. É. É isso mesmo, velho. Foi foguinho. Ah, esse back air é sick, velho. O barulho que esse back air... O back air e o F-Tilt. Eles fazem um barulho tão gostoso de acertar. Tentou eu dar um B-Reverse fogo ali. Só porque eu falei, agora o Charizard tá rendendo. Tá trazendo os danos bons. Vamos ver se consegue finalizar, que é onde o Char realmente brilha. Uh. Nossa, essa perninha aí saiu. Isso é muito chato. Quando o Char não tem air drift o suficiente. Ele toma esses meio hit do falco. E ele cai em cima de novo pra tomar a B-Tilt. É horrível. Bom P-V pra sair de pressão. Nossa, o Chiu tá realmente calmo. Amperezão ali. Hum, vai passar a voltar por baixo. É isso. Ah, é o whole time. 163% já. Ah não, tá tomando... Cutscenes. Não, Medeiros. É, eu tomo cutscene, velho. O cara fez combo vídeo ali, velho. O cara aplicou combo vídeo, mano. É foda. É, o bagulho tá pesado, gente. O bagulho tá pesado, gente. Hoje eu vou um tarde, pelo jeito. É isso. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos ver. Se bem que a Hollow Bast eu acho que é melhor, né? Mas é, Town and City talvez. Pega de novo pra... Battlefield, small Battlefield. Tentou sair com Down Air. É muito frustrante de tomar do pau, porque você toma um golpe, você vai tomar mais 4 ou 5. Ah... Voltou? Voltou. Ah, conseguiu. Meu, esse FBzinho ali... Às vezes é a única opção do Wavesor e dá uma salvada que é absurdo. Se não fake out... Ah, aí eu peguei meu. O B Neutro, ele serve pra uma coisa. Pegar Spot Dodge. Nossa. Ele foi muito Matrix agora. Boa, conseguiu trazer de volta. Ah, mas é, tomou o Illusion pra Back Air. É, 81%. Tá... A pressão que o... O Shuri tá fazendo na... No Floil é realmente insana. Tipo... É desesperador. E essas situações de perto... O Falcon ganha tudo com o Up Chute, né? Muito doido. Ah, forçou a ir por baixo. Ah, mas o Shuri já percebeu que eu consegui... Mirar no Ivesor. Tá, tá bem complicado agora. Tá... Contrairamente atrás, o Floil. Talvez a saída pro próximo set... Seja realmente jogar bem mais do Scordle. O Scordle eu ainda tenho mais... Sorte. Talvez eu vou usar um pouco mais do Smash... Do Scordle. Porque tá... É muito complicado. O Shuri tá... Massacrando. Nossa. Nossa. Bom Up Tron. Tá mantendo bem a pressão. Tá frito no Scordle? Esse negócio também... Scordle é bem mais difícil de acertar. Ah, excelente. Conversão. Mas ainda não vai matar. Usou o Ledgerzinho pra ficar de costas. Uh. Tá tenso. O Shuri tá frito, velho. Nossa. Tá lentamente? Um. 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 Bom Nerdzão. Ah. Cobriu certinho. É, galera. Resetão. Resetão, galera Ô, Gabriel Gabriel Faz favor aí Atualiza lá, Bracket Por favor Foi 3 Foi 3 a 1, a primeira foi pro Shur, segunda Medeiros E duas Shur Ô, Norum, você sabe onde é que tá o PC Pra atualizar Ai, putz Eu, eu acho que eu tava Aí, galera, deixa eu tentar acessar aqui no meu celular Pra atualizar o Bracket Mas é, isso aqui tá, é o Reset já 3, 2, 1 Go É isso aí, galera Agora é 0x0 GF Fosse Zet E continuam os combos aí, velho E continua Meu Deus Ai, velho E é isso, realmente A opção do Plurio tá sendo Jogar mais Discord Eu sinto que é o que ele tem mais chance De conseguir combater A velocidade do Falco Ai, meu Deus Quase que se mata Ô, Rage Zona Bem-vindos a todos que vieram Da Rage Da Team Watch Dogs Obrigadão pelo Rage, galera Sintam-se à vontade aí Pra assistir nossa grande GF Que já teve o Reset Mas, gente Eu não consigo atualizar agora A Bracket E... É isso Estamos aqui em mais um Smash Station Ô, excelente EVP É, eu acho que o ideal seria manter Ah, bem que ele pode pegar aqui Ou agora com Viu, talvez também dá um Como é que o Smash dá um Nesse side B aí Do Falco Vai trocar, mas Pelo menos mata Nossa, a pressão Você vê que não dá tempo O Evisore dá o Ele dá o Up-Air E aí trava Uh, caiu bem Vai ter que voltar Não deu tempo, é Demora um tempinho pro Evisore Conseguir pegar o posicionamento Pra conseguir dar o Dar um Air de novo Nossa Ele explodiu Exatamente, galera A Bracket tá resetada Isso aí já é Foi 3x1 pro Shur, inclusive Infelizmente o PC que atualiza O Bracket tava fechado Deixa eu ver se consigo atualizar Aqui Ah, tá Tá pra alugar o automático aqui Já atualizo, galera Mas é Uh É isso aí O Charizard traz nessas horas Essas horas de tensão O Pokémon de fogo É pra isso O Ash sempre dependia dele Mentira Ah, o D-Tiltzão é pesado Olha só Consegui atualizar aqui, galera Um segundo já volto aqui pro set Tô escutando várias porradas Vários flacos Isso aí tem som de grab do Squirtle Tô escutando combos de falco Uma situação bem tensa O Upthrow ali mataria Mas é Não pegou É, mas só que inteira atrás Eu acho impressionante O Shur, ele não cai muito Em um smash Seguiu bem no Pierre ali Não tá 3x1 Peraí, Joe Atualizar aqui Agora é pra tá funcionando, galera Foi? Não 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 atualizou ainda Eu acho que ele não tá pegando Só um segundo, pessoal Leve os problemas de Aí, foi Olha só Grand Final Reset Oh, vai vir pro Yoshizinho Pronto, galera Voltei Perdão a demora aqui Foi o Yoshizão mesmo Ele tava treinando o Yoshi faz um tempinho já Opa, tá invertido Os scores É O O Pro Eu tava treinando O Yoshi faz um tempinho já E é bem bom O Yoshi dele, assim Faz um tempo que eu não vejo Mas é Tentar mudar um pouco o jogo Trazer Pelo menos ele tem alguma coisa Alguma ferramenta pra sair dos combos Que é o Segundo pulso do Yoshi, né? Pegou com o Fer Tá tenso Por enquanto tá uma partida semelhante A do Montreiner na primeira estoque Ele trocava bastante a situação Mas o Shuri ele tava finalizando muito bem As estoques Então Uh, excelente Downware Foi tudo ou nada Ele tá tentando muito esse Perry Eu acho que tem que cobrir isso aí com o Nernar Uh, caramba Eu não sabia que isso combava É Pichute pra Pierre Ele tomou o próprio Nerno Exato E é isso Vocês viram? Saiu com o segundo pulo ali Do combo Mas o que eu acho que ele tem que tomar cuidado É com a situação de juggle Caso ele perca o segundo pulo Mas o Yoshi tem uma airspeed Pizarra Ele é relativamente rápido Heavy E ele tem um drift muito bom Eu não sei o quão heavy ele é Pra ser sincero Mas ele é um distossauro Não é pra ser Uh, deck airzão Nossa, aí Mas continua a mesma situação Apesar do Do Shuri não tá conseguindo combate Tanto quanto ele tava combando o Ivesaur Ele ainda tá conseguindo bastante conversão Pra finalizar estoques E ele mantém a pressão É, o DT dele é muito da hora Hum, cancelou o Perry no chão É, o Shuri parece ter sido mais É, ele foi mais afetado pela... Pelo pick na primeira estoque E depois... Procedeu-se o mesmo procedimento Up to each Up to each Nair Up to each Back air Mas esse é, galera Última partida É, última partida não, né Pode ser a última partida Pro Cloy A não ser que ele dê um bring it on absurdo aí Sempre acreditando, claro Meu colega de Pempinas Mas o Shuri tá realmente jogando muito bem É complicado Voltou pro PT Voltou pra zona de confiança Voltou Eu acho que ele tava indo bem Mas é complicado Quando você tá sendo seguido A todo momento de PT O PT precisa de um pouco de espaço Pra trabalhar Ele precisa conseguir combar Ele precisa, sabe Daquela... Até espaço pra edguard Você vê que quando Ele manda o Shuri pra fora O Shuri volta muito rápido Não dá tempo do... O Iversor setar A edguard dele com o down air Ou... Talvez o Razor Leaf Pra atrapalhar Aliás, foi pra Pokémon Eu sei que essa fase é Boa pro... Pokémon Trainer Em questão de matar, né Mas eu tento ir pro... Down air Essa fase é boa Porque o P.B. Mata bem mais cedo, né Uh! Você ia pro matar, por exemplo Nossa, ele trocou de propósito Com o... Pouco Muito bom É, tá complicado O Meteor tem que ir em alguma forma De lidar com esse Falco Porque todos os outros Chars Eu acredito que ele ganhe do Shuri Mas o Falco tá dando muito trabalho agora Adorei, galera Ai Ele acho que ainda podia Eu ainda acredito, gente Agora... O Ipsar Ele é um repolhão, gente Ele é combado É complicado É, agora foi também Aí caiu ali embaixo É... Aí caiu no prato, né Dá pra trazer Sempre dá pra trazer, gente É... Mas o Shuri Ele tá mantendo uma pressão Que é realmente complicado Conseguiu sair com... Ah, ele precisa dar um nerzinho Ah, tá só tão perigoso Aí Ele ia até em porcentagem de... De morrer Tem que tomar cuidado Um up tilt pra back air Provavelmente vai matar Ele tá duas estoques atrás É, é... Vamos ver qual vai ser a opção do Ploy O Shuri agora Ele só precisa finalizar Pra levar o campeonato É Realmente sou surpre... Ah, ainda tá vivo Ah, não alcançou É isso aí, galera Cara, muito obrigado A todos que ficaram, aliás O Shuri Ele foi frito Ele bateu muito No Pogumont